Fala pessoal, vamos voltando aqui direto aqui do Parque do Poeta Ronaldo Cunha Lima onde acontece aí a última noite de Festa da Luz aqui no município de Guarabira, na Paraíba, pessoal então vamos lá, eu tô aqui com o drone aqui, vou passar aqui por cima dos camarotes aqui o drone e vou girar aqui o drone, pessoal ali atrás o pessoal vendendo ali as comidas, as bebidas e tal vamos girar aqui bem devagarinho ao fundo lá as viaturas da polícia vamos girando aqui devagarinho aqui mostrando pra vocês agora quem tá tocando, quem está cantando, pessoal, no palco é a cantora Claudia Leite certo? Claudia Leite que está cantando ali agora no palco então eu vou colocar o drone lá daqui a pouco olha aqui o tanto de gente, pessoal, que tem essa área aqui mais afastada aqui onde fica aqui a parte da alimentação aqui os fast food, vamos dizer assim tem menos pessoas, né? menos pessoas, então eu vou colocar um pouco mais pra frente ali vou passar aqui bem pertinho desse poste aqui eu vou passar por cima dele aqui, pessoal vocês estão vendo aqui o poste? tem que ter bastante cuidado por conta desses postes e os fios, né? que tem um pouco mais abaixo tem umas crianças ali jogando ali uns brinquedos ali pra cima que eles iluminam então eu vou rapar fora, né? vou cair fora ali pra não ocasionar aí um acidente, né? porque eles vão alto ali os bichinhos, os brinquedos eu vou tentar aqui mostrar aqui ao pessoal aqui dançando, meus amigos algo desse tipo assim vejam só como que é, ó aqui ainda está de boa ali embaixo você consegue passar ali entre uma e outra pessoa, né? mas chegando um pouco mais para o palco ali lá é mais complicado lá é mais fechado é realmente demoroso pra você sair quando você vai pra frente ali do palco ali a turma todo mundo ali 80%, né? vamos dizer assim que gosta ali de ficar ali na frente e aí você só consegue sair quando a banda acaba, né? quando acaba tudo ou você enfrenta e demora bastante pra sair olha ali a turma ali dançando, pessoal ó olha ali, estão vendo ali? tem um rapaz ali se abanando ali com uma propaganda ali, né? um folheto ali da propaganda ali tem um monte de gente ali se abanando, pessoal ali à esquerda, ó estão vendo lá? todo mundo se abanando, ó com uma espécie de um leque, né? deve estar fazendo um calor forte aí, né? muita gente aí grudada aí uma na outra e aí a quintura natural do corpo, né? vai esquentando o o ambiente, né? olha ali, o pessoal ali balançando ali os braços tem um homem ali de chapéu ali no meio engraçado, pessoal você que nunca foi em festa se você for a primeira vez você vai também rir bastante, né? porque tem muitos personagens aí que eles costumam aí é vamos dizer assim fazerem as pessoas sorrirem, né? tem um um bigodudo aí na festa aqui um homem que ele é muito famoso aí na festa aqui da região nas festas ele tem um bigode grande né? e tem outro aí um moreno aí que ele dança bastante também inclusive meu amigo Chaguinha né? lá de Araruna aí do canal do 14 fez um vídeo dele aí do bigodudo na cidade de Itacima e fez o vídeo do o rapaz aí que ele o chamou de Tiringa de Guarabeira olha lá a Claudia Leite ali pessoal estão vendo só ela está com a calça ali brilhante azul, né? vamos ver aqui as dançarinas ali dançando isso aqui é um dos telões aqui na lateral na lateral direita, né? direita que eu falo da posição deles, né? que estão ali no palco mas que está na pista ali embaixo do lado esquerdo como vocês estão vendo aí então essa aqui está sendo agora a última noite pessoal a última apresentação da festa da luz de 2024 então agora é 12 horas e 25 minutos então daqui a pouco depois após o show aqui de Claudia Leite ela já veio aqui no município de Guarabeira já cantou aqui na época quando ela participava da banda Babado Novo quem é que lembra aí? pois é ela veio mas a festa não era aqui pessoal a festa era lá no centro era lá no centro e depois fizeram aqui o projeto para essa área aqui foi dada olha um drone ali vocês estão vendo um drone ali um pequeno drone lá no meio ele vai passar para a esquerda olha lá pessoal estão vendo ali é um drone será que esse drone é do meu amigo Jó lá de Perpirituba não sei se foi ele vai me dizer depois que eu tenho um amigo que ele tem um drone pessoal que ele vai ele entra em todos os lugares é um drone bastante versátil diferente desse aqui nesse aqui ele não consegue eu não consigo entrar em brechas e chegar mais próximo de alguma coisa e tal ele é maior nesse aqui o dele aquele é bem pequeno bem minúsculo então a festa não era aqui então ela veio na época há muito tempo atrás vejam só o tanto de gente aqui pessoal vocês viram ali olha aqui um pouco mais atrás na lateral vou subir aqui um pouco mais o drone colocar ali um pouco mais para frente vamos passar ali bem perto aqui dos camarotes aqui novamente aqui por cima do camarote pegando aqui um pouco mais aqui a frente tem uma turma ali de policiais ali embaixo eles estão de boné branco vocês estão vendo ali embaixo 1, 2, 3, 4, 5 5 PMs ali estão circulando observando aí a festa se alguém quer tentar fazer um tumulto e tal para fazerem justamente a contenção conter aí a turma que gosta de confusão olha ali embaixo o pessoal ali vendendo as pepidas mais acima galera aí do camarote né um dos lados aí do camarote e é isso daqui a pouco após o show aí de Cláudia Leite vem aí a estreante aí no município de Guarabeira ela nunca veio a Mari Fernandes inédito o show dela mas eu já adianto para vocês pessoal que eu estou morrendo de sono então não vai dar de jeito nenhum para fazer nem sequer um minuto do vídeo aéreo o show dela né infelizmente não vou ter como fazer isso vou só finalizar aqui o vídeo aqui do show aqui de Cláudia Leite aqui no município de Guarabeira na Paraíba ali embaixo tem uma turma ali saindo tem duas três viaturas da Polícia Militar uma da Civil o SAMU aí também as ambulâncias Corpo de Bombeiros esses carros aí são todos carros da vamos dizer assim da Força Paraibana pessoal da Justiça né e aí tá aí o nome Palco Luz ali em cima uma fumaça aí foi expelida aí de dentro dos equipamentos vou passar aqui bem de mansinho aqui como quem não quer nada aí a entrada principal a entrada de quem vem aí dos municípios aí de Pirpirituba Belém Bananeiras Sertãozinho Duas Estradas Solânia então todos eles entram por aqui tem ali embaixo os seguranças né que fazem a revista né revistam ali para que ninguém entre com nenhum objeto cortante ou algo similar né os parques ali um pouco mais abaixo e parece que tá parado hein é quando chega um determinado horário eles param de funcionar pessoal já passa aí das meia-noite né já passa da meia-noite melhor falando já vai se aproximando aí de meia-noite e meia lá embaixo eu vejo três ou quatro cavalos que são os cavalos da cavalaria né da polícia militar paraibana e seguindo ali pra pra baixo vai dar acesso ao centro do município de Guarabeira que era onde ocorria essa festa né hoje veio pra cá depois aí de acho que foi em 2015 a primeira foi a primeira noite primeiro ano de festa da luz aqui no parque poeta Ronaldo Cunha Lima na saída de Guarabeira do município de Guarabeira para Perperituba e olha só o tanto de gente meus amigos tá lotado de pessoas umas 40 mil pessoas aí 30, 40 mil pessoas aí no show da Claudinha Leite né onde muitos a chamam assim né de Claudinha Leite vou descer aqui mais um pouquinho e vou daqui a pouco encerrar o vídeo pessoal certo ali as casinhas né da polícia corpo de bombeiros ali no meio de frente aquele telão ali no meio né como eu disse são 3 telões essa torre ali 2 de cada lado e 1 no fundo a frente fica o pessoal melhorando ali o som né fazendo ali os ajustes e tal e é isso aí galera olha o tanto de gente aí embaixo imagina aí você ali no meio querendo sair e muita gente na sua frente você dá um trabalho grande de sair mas isso é o de menos né em festa afinal de contas é assim todo canto né vou puxar aqui o drone aqui pra trás pra vocês verem o ambiente um pouco mais puxado de cima né vejam só aí o parque de eventos poeta Ronaldo Cunha Lima inclusive Ronaldo Cunha Lima pra quem não sabe foi o um político paraibano né foi governador deputado federal se não me engano senador também propriamente poeta e advogado e eu acredito que outra ele também tinha no currículo aí outros outras profissões né vamos dizer assim as bolas aqui embaixo dos patrocinadores essas bolas aí embaixo o palco aqui por por trás tem um carro ali que tá querendo não sei se é sair ou algo assim vou passar aqui bem devagarinho pessoal aqui por cima pra vocês verem peraí eu vou girar aqui mais um pouco pra cá eu vou girar pra cá e vou já terminar o vídeo galera porque a bateria aqui tá 35% então já tá na hora de descer o drone vou passar aqui bem de mansinho aqui girar aqui pra vocês verem ao fundo vejam que tem luzes ali apontando propriamente pra dentro do palco né o que parece ou iluminando ali a frente do palco ali onde fica aquela torre ali onde o pessoal faz as melhorias do som né olha aí mais fumaças foi soltado aí mais fumaças olha aí embaixo ó soltaram ali aqueles papeizinhos lá embaixo ali Guarabira festa da luz 2000 2024 vamos seguindo aqui um pouco mais a frente aqui adiante né ao fundo lá as barracas né de lanches de comidas em geral bebidas e é isso aí pessoal vai chegando ao fim aí a última filmagem aí minha né da festa da luz aqui no município de Guarabira Paraíba 2024 agora só se Deus quiser aí o ano que vem né ali o palco brega palco brega luz aqui à direita já está tudo apagado ali né os equipamentos porque o show é das 5 da tarde às 9 horas da noite e é isso aí pessoal é vou me despedindo aqui de vocês né agradecendo desde já se inscreva no canal se você é novo comente compartilhe o vídeo aí nas redes sociais e é tem uma pessoa ali caída ali ao solo ah não acho que deve ser o namorados ali né ele está ali não sei se ele está descansando né se comeu muito ali e está passando mal não sei mas eu acho que não né porque se fosse tem um pessoal aí da polícia do corpo de bombeiros estão aí bem pertinho né um dos né porque são vários aí espalhados né lá na entrada lá também ó são os quatro uns quatro cantos aí da festa tem soco tem como você pedir socorro aí né e é isso aí pessoal vou ficando por aqui e até o próximo vídeo aí valeu um grande abraço fiquem todos com Deus e até lá